É preciso pensar em jeitos de não ser enganado pelos arbéglas da vida, e como, às vezes, não temos pássaros para ajudar, é uma boa ideia saber como identificar sistemas que são estranhos por algum motivo. Quando o sistema terá um número infinito de soluções ou nenhuma solução, e só para dar uma lembrada do que pode acontecer nesses casos, tem três coisas que podem acontecer. A primeira opção, que é a que usamos no começo, é um sistema de duas equações que tem uma única intersecção, e tem apenas uma solução, nesse caso, o gráfico vai mostrar uma solução, que significa que o sistema é consistente e as equações funcionam independentemente uma da outra. Elas não são a mesma reta e são independentes e consistentes. A segunda opção é que elas sejam consistentes e têm intersecção, mas são, basicamente, a mesma reta, têm um monte de intersecções. Então, tem uma equação e a outra, se olhar para ela e fizer o gráfico, serão a mesma reta. Nesse caso, tem um número infinito de soluções. Há consistência, há soluções, mas as equações são dependentes linearmente. É um sistema dependente. E a última opção, lembrando que estamos falando de duas dimensões, a última opção é que as duas retas não têm intersecção. Uma seria assim, e a outra seria tipo assim. Elas têm a mesma inclinação, mas interceptam o eixo em pontos diferentes. Não tem solução, elas nunca se cruzam. E chamamos de um sistema inconsistente. Aqui, são coeficientes angulares diferentes, e a gente sabe que duas retas diferentes com coeficientes angulares diferentes definitivamente se cruzam em exatamente um ponto. Aqui, elas têm o mesmo coeficiente angular e cruzam o y no mesmo ponto. Então, tem um número infinito de soluções. Então, quando estamos resolvendo sistemas, só vamos ver coisas estranhas quando as retas têm o mesmo coeficiente angular. O jeito de verificar, o que define o coeficiente angular, e recomendo que você teste com equações diferentes, é quando tem... Se você tem x e y, ou tem as e bs, ou ainda tem variáveis no mesmo lado da equação, eles têm a mesma proporção um em relação ao outro. Pensando nisso, vamos ver os tipos de solução. Vamos anotar. Foi pedido que a gente determine quantas soluções existem para o sistema de equações. Então, temos 10x menos 2y é igual a 4, e 10x menos 2y é igual a 16. Baseado no que acabamos de falar sobre x e y no mesmo lado da equação, a proporção é 10 para menos 2. Proporção igual, então, vai acontecer algo estranho, mas tem a mesma combinação de x e y na primeira, e o resultado vai ser 4, e no segundo, 16. Sei que parece meio bizarro. Outro jeito é que tem o mesmo número de x e de y, mas tem um número diferente no lado direito. Então, se simplificar, ou podemos seguir as dicas e ver o que elas dizem, vai ver que elas vão acabar tendo o mesmo coeficiente angular, mas cruzam o y em pontos diferentes. Então, convertendo as duas à forma reduzida da equação, vai ver que, em uma delas, a azul, y é igual a 5x menos 2, e a verde, y é igual a 5x menos 8. Mesmo coeficiente angular, mesma razão de x e y, mas tem valores diferentes ali. Elas cruzam o y em pontos distintos. Não há soluções. Vai ser esta a opção. Se fizer os gráficos, não haverá solução. Vamos checar. Próxima questão. Vamos ver. Tem menos 5 vezes x e menos 1 vezes y. Tem 4 vezes x e 1 vezes y. Parece que a razão, se olhar para os x e y no lado esquerdo, que o número de x e y é diferente. Tem 5x para cada y, ou podemos dizer, menos 5x para cada menos y, e aqui, 4x para cada y. Tem uma proporção diferente. A gente sabe instantaneamente que estas vão se cruzar em exatamente um ponto. Se colocar as duas na forma da equação reduzida da reta, a gente vê que tem coeficientes angulares diferentes. Então, podemos dizer que tem uma única solução. Vamos checar a resposta e ver a solução só para verificar. Recomendo que faça isso. Se colocar a azul na forma reduzida, menos 5x mais 10, e a verde na forma reduzida, menos 4x menos 8, então, os coeficientes angulares são diferentes e vão se cruzar em um único ponto com certeza. Só haverá uma solução. Vamos fazer outra. Aqui tem 2x mais y é igual a menos 3. Aqui é bem claro, tem 2x mais y igual a menos 3 e são exatamente a mesma equação. A informação é consistente, com certeza tem soluções, mas o número de soluções vai ser infinito. Esse é um sistema dependente. Então, tem um número infinito de soluções. Vamos checar a resposta e fazer mais uma, porque essa foi fácil demais. Essas são mais interessantes, porque estão em formas diferentes. 2x mais y é igual a menos 4 e y é igual a menos 2x menos 4. Coloque a primeira equação azul na forma de equação reduzida. Se fizer isso, vai chegar... subtrai 2x dos dois lados e chega em y é igual a menos 2x menos 4, que é o mesmo que esta equação aqui. Mais uma vez, elas são a mesma equação. Haverá um número infinito de soluções.